Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês de um aplicativo que eu tô muito viciado. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por futebol. E recentemente eu vi um aplicativo chamado OneFootball. E eu pesquisei sobre esse aplicativo e descobri que esse aplicativo é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Ou seja, tem todas as informações nesse aplicativo. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. E como alguns de vocês sabem, eu torço pro Corinthians. E não OneFootball, dá pra você selecionar o seu time do coração. Matheus, mas são só times nacionais que você pode acompanhar no OneFootball? Negativo, meu pequeno gafanhoto. Se você é fã do futebol europeu, fã do PSG, fã do Neymar, Você pode acompanhar também todas as notícias do PSG e de qualquer outro time que você quiser. E além de mostrar o time que eu selecionei, também mostram as notícias que estão acontecendo no futebol. A equipe da semana, que no caso foi os jogadores que mais se destacaram nessa rodada. E aqui terão os vídeos, as informações, terão tudo. Primeiro link da descrição, OneFootball. E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, é o seguinte, como eu prometi pra vocês, se a minha última trollagem desse bastante visualização, eu ia trazer uma trollagem que ia ser muito legal, que eu ia ficar com muito medo. Nesse vídeo eu trouxe minha amiga. Oi gente, tudo bom? A gente vai trollar meu pai, falando que eu tô grávida. Na verdade a gente já trollou, essa aqui é a parte 2, que tá no canal do Matheus. A parte 1 tá lá no meu canal. Exatamente, esse vídeo tá sendo dividido em duas partes. Vai ter a parte 1 no canal da Yasmin e a parte 2 no meu canal. Então pra você não ficar muito perdido, vai pro canal dela aqui no primeiro link da descrição, que é a parte 1. Depois você volta pra cá, que é a parte 2. Vocês entenderam? E a meta de likes pra esse vídeo, pra mim fazer mais trollagens, vai ser 50 mil likes. Se você fazer 50 mil likes, a gente solta a parte 2. Eu nunca pedi tanto like assim em um vídeo. Mano, esse vídeo, acho que é o vídeo que eu tive mais medo de gravar. Imagina, eu falei pro pai dela, eu vou ser pai do filho da sua filha. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e boa sorte pra assistir aí. Então a gente tá tentando esconder a câmera aqui, mas a minha câmera é um pouquinho grande. Eu tô com dois testes de gravidez aqui. Tô tentando falsificar um dos testes. Esse deu muito errado. Esse tá dando tipo certo. Pra falar pro meu pai que o Matheus me engravidou. Tu trabalha na biqueira, mano. Não, não trabalha na biqueira não. Ela tá furada, é ele. Ela tá zoeira, não trabalha. Com esse cabelinho, que ela tá fazendo biqueira, velho. É, para de falar zoeira, mano. Eu nunca vi esse cara na minha vida, velho. Nunca vi esse cara na minha vida, mano. Nunca, nunca vi esse cara na minha vida. Uma vez ele veio aqui, eu nunca vi ele. Meu, você estragou sua vida, você estragou todos os seus amigos, sua carreira, meu. Você trabalha com os seus negócios dela também? Trabalho. Meu, que futuro vocês vão ter, cara? Você tem a vida inteira pela frente, cara. Vai fazer filho na minha filha, caralho. Fazer filho na minha filha, meu. Você tem uma carreira, velho. Ela tinha uma carreira, vocês estragaram tudo, velho. Vocês estragaram tudo, velho. Você cagou a sua vida e a dela, meu. Vocês cagaram, velho. Olha, Yasmin, não tem mais nada para falar para você, não, velho. Já era. Se vira, se vira, se vira e você vai... Eu vou falar com o seu pai. Você deve ter uma família. Sim, tem. Você pode passar o seu número? Você não precisa assumir minha filha. Porque eu sou capaz de trabalhar em três empregos e eu cuido da minha filha. Mas você vai assumir o filho que você aprontou, cara. Sim. Você não precisa cuidar dela, mas o filho que você fez dela, você vai cuidar, cara. Não, eu cuido, cara. Você vai cuidar das despesas. Porque da criança você vai pegar em 15, 15 dias. Acabou o boi. E acabou o seu boi. Não conta mais comigo para nada, tá? De te buscar em Varia Lima a 1h30 da manhã. De te buscar na Barra Funda a meia noite. Pegar em metrô e entrar aqui no palhado. E você, com sem vergonha, isso para o meu lado. Acabou. Acabou. Acabou o boi. Falou? Acabou. Não, mas é o coelho que você ocupa a dele. Falou, o coelho nem comida a dele. Nem comida a ser tão coelho. Mas, cara, se a B, você não tem condições de cuidar de um coelho. Porque quem cuida sorreu. Você vai cuidar de um filho. Eu não vou cuidar de filho, nem filho eu vou ter. Ela não quer ter um filho. Quem que é? Ela não quer ter um filho. Nem filho eu vou ter. Então, se ela for fazer... Eu ponho você em cana. Você é a maior de idade, não é? Não, eu tenho 17. Mentira, ele tem 39. Para, tem 18, eu fiz agora. Então, você é a maior de idade. Se ela for fazer alguma coisa... Mas, ela não quer... Eu vim aqui para justamente conversar com você. Porque ela quer vir com você. Não, desculpa, meu. Eu não estou com a cabeça. Fala com a mãe dela. Já que vocês fizeram o que vocês fizeram, termina de fazer o que vocês começaram. Na minha, acabou. Só que você não conta mais comigo. Você não conta, mas você perdeu o melhor amigo da sua vida. Que sou eu. Não é mãe, não é ninguém. Você perdeu um homem de verdade que deixa de trabalhar. Vai ir 3, 4 anos da manhã te buscar. Não foi uma, não. Foi centenas. E eu te avisei. Se previna. Se previna. Ele não quis se prevenir. Sou um velho, ignorante. Tá bom, você que não quis se prevenir, mano. Você também não... Não, mentira. Eu falei... Não, mentira. Você fala que é youtuber, cara. Sou. Você é um cara, meu. Você é um moleque, velho. Você é um moleque, velho. Você é um moleque. Se você não sabe ter que usar camisinha. Quer dizer que você prevenir, velho. Ele não se prevenir. Ela é menor, velho. Tudo bem, cara. Você já é maior de idade, cara. Você fez um crime, velho. Tudo bem, cara. Se você não sentiu, se você se consentiu, então já não é mais crime. Porque você não é boba. Ele vai assumir, sim. Ele não precisa assumir, porque eu cuido de você. Peço da sua vida. Não, eu vou assumir a criança. Um parto você vai pagar. Eu pago tudo. Um hospital você vai pagar. Tudo você vai pagar. Mano, eu tô com medo. Eu não sei o que eu faço, velho. Eu tô morrendo de medo, velho. Nunca passei tanto medo na minha vida. Os pais dele estão brigando com o porteiro, porque a gente está gritando muito aqui. O Zizinho de baixo está reclamando, que ele está batendo o pé, está xingando. Mano, manda ele vir aqui. Não, pera, ele está gostando do porteiro, porra. Não, e se ele bateu no porteiro? Não, e se ele tiver um impacto aí? Qual o nome dele? Nossa, que mundo é amigo que você... Ronaldo, não engravidei a sua filha. Estou brincando. É uma zoeira. Calma. Calma o coração. Estou brincando. Foi ideia tudo dela. Tudo foi ideia dela. A gente é amigo. É zoeira. Não, a gente conhece, a gente conversa bastante. Mas a gente é só amigo. Mas a gente é amigo, pelo amor de Deus. A gente nunca nem ficou, nunca nem se beijou. É só uma brincadeira com você. Desculpa, cara. Nada, que isso. Desculpa, não é grossinha, velho. Não, fica tranquilo. Imagina você como pai, falando a um menino que você nunca viu. O cara vai chorar, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não, muita tristeza, velho. Não, pô, fica tranquilo, que isso. Porque ela é tonta. Se ela fizer alguma coisa, ela é uma idiota, velho. Porque hoje... Eu queria matar você, cara. Eu sei que você queria me matar e eu estava quase morrendo no coração. Eu olhava para ele e falava... Um ano conhece ela, velho. Eu fiquei... Tudo bem, viu? Dia ruim para mim, cara. Dia ruim. Ela pegou num dia ruim. Nossa, tio. Gente, foi mó bela. Meu pai chorou, coitado. Na hora deu tudo errado. Começou a tocar interfone. Os porteiros chamando. Aí eu falei, velho, meu Deus, agora eu morro. Não, gente, deu tudo errado. Porque meu pai estava irritado. Não estava querendo bater nele. Aí o interfone ligou. O porteiro veio aqui no house. Os vizinhos... Ah, mas é bela. Gente, na moral, eu ramelei, eu ia falar que eu uso droga. Eu ia fazer isso. Não, ele foi uma discussão. A gente ia falar que a gente queria abortar, que ele usava droga, que ele era nóis. Engravidez de usar droguinha. Não, eu fui um cuzão. Eu fui um cuzão. O pai dela chegou em mim, meteu o dedo na minha cara e falou, você vai assumir. Eu falei... Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. O canal da Yasmin vai estar aqui no link da descrição. A primeira parte desse vídeo saiu no canal da Yasmin. Eu fiquei com muito medo. O pai dela putou o dedo na minha cara e falou, você vai assumir. Eu falei, eu vou... A média de likes desse vídeo é 50 mil likes no canal do Matheus. 50 mil likes no meu canal aqui, 50 mil likes. Deixa o like se você gostou realmente desse vídeo. Não, mas tudo bem. Um beijo, um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e falou. Tchau.